Não se pode falar mal de Bento, Bento é uma cidade progressista, sim! Eu sempre digo, maiores fábricas de móveis, Bento, maiores fábricas de vinhos finos, Bento, é um dos bairros industriais de Caxias mais desenvolvidos. Ah, brincadeira! Ah, isso aí uma vez eu falei lá na Fena Vinho, tive que sair escoltado pela brigada. Tá, mas agora essa aqui é verídica, é de Bento. Diz que Arádia Difusora de Bento uma vez ouviu antigamente, Arádia Gaúcha! Arádia Gaúcha entrava no ar e entrava um slogan assim, puxa, é a Gaúcha! Bonito, né? O pessoal da Arádia Difusora não gostou. Como é que Arádia Gaúcha tem um slogan desse? E nós, da Difusora de Bento, não temam! Os padres se reuniram, sabe como é que é Arádia de Padre? Eles tudo se reúnem com aquela mãozinha, assim, né? Se chama também Retroescavadeira, conhecido como mão de padre, só vem, só vem! Os padres se reuniram e disseram assim, como é que Arádia Gaúcha tem um slogan desses e nós não? Chamaram um freio, disseram, bola um slogan melhor que esse, queremos no ar amanhã, ouve de novo, puxa, é a Gaúcha, no outro dia entrou no ar, bora, é a Difusora! Tá gostando essa bobageada? Te inscreve no canal, toca no sininho, faz alguma coisa, me ajude!